Oi, pessoal que não me conhece, eu sou o Lloyd e galera, estamos hoje com mais uma corrida e hoje a corrida vai ser a só concorre com o carro SUV, mano. Então vamos lá fazer aquelas corridas muito loucas, então passei ao SUV, herói dos utilitários esportivos, mano. Que significa SUV, não é, nada a ver, SUV significa SUV, Raptor, não sei o que, não sei o que eu tô falando, vamos lá, vamos lá. Primeiro vai ser o menino coqueto que vai tirar o carro primeiro aqui, mano, vamos lá. Vê o que o coqueto vai tirar aqui, demorou, segurou aqui, passou, soltou e se você for novo no canal, mano, não esquece de se inscrever, mano, se inscreve pra ajudar aí. Bora chegar a 30 mil inscritos aí, se Deus quiser não vai bater essa meta aí, mano. Deixa o like e vamos que vamos. Ó, menino coqueto tirou o Jaguar FPCS, mano, 2017, Jaguar FPCS. Galera, é o seguinte, hoje vai ter que ser motor original e tração original, mano. Por um momento eu dei um branco na minha cabeça, igual que é macaquinho que eu sou batendo assim, mano. É, então vamos lá então, é, menino coqueto foi o Spacer, agora menino descidos, mano, o louco toda a galera aí. Vamos ver o que acontece aqui, 1, 2, 3 e parou aqui, segurou, 2, 3 e parou. Já tá saindo muito Jaguar, mano, esse carro aqui é elétrico, né, não, Jaguar e passe, e pá, que passe. Mano, ele se lascou, porque esse carro nem chega assim um direito. Está a miséria, aí ferrou, mano, vai fazer o que, né? É a roleta, mano, a roleta não, é o leilão, o leilão é brabo, mano. Vamos lá agora pedir Pedroca, mano, o Pedroca vai tirar aqui, vamos ver. Lembrando que se cai carro repetindo, vai dar um toquinho pra baixo e vai lá. Muros não, pô, não é possível. Ah, mano, brincadeira, mentira. Grande Cherokee, mano, SRT. Um carrinho bom também, mano, a Cherokee. 2014, né? 2014. Vamos lá pro menino... Opa, é eu, Lloyd. Menino Lloyd, aí falei que era... Agora eu não é não, vamos lá, vamos ver. Meu Deus do céu, sai uma... Não sei que carro que é bom nessa miséria de SUV, velho. Cherokee SRT já saiu. Eita, mano. Grande Cherokee... Taka Waka. Grande Cherokee Taka Waka. Será que eu tenho esse carro? Não sei se eu tenho não, mano. Que merda? Taka Waka, tá. Taku Navara. Ó, mentira, Cherokee Taka Waka, Cherokee. Vamos lá, eu tirei esse Cherokee Taka Waka, Cherokee. Vamos lá, então, agora, Menino Morena, velho. Vamos ver o que o Menino Morena vai tirar, mano. Que merda, que carro que essa Cherokee não é boa, não, velho. O grande icônico Menino Morena. Vamos lá. Menino Morena vai tirar o... Vamos embora, Foza. Bugou, galera, meu Foza. Ô, Lloyd, o teu carro é edição mais nova do mundo. Ah, tá. Então, é o Takawara de novo ali. Lamborghini Urus Concept pro Menino Morena. Lamborghini Urus Concept. Vamos lá, agora, Menino Rato. Vagabundo comendo o meu carro lá, velho. Ô, bicho ordinário, velho. Vai tirar Durango pro Ratinho. Que Durango? Vai vir Durango, não, velho. Vamos lá. Urus Concept já foi. Base já foi. Porsche Cayenne Turbo 2012 pro Menino Ratinho, mano. Porsche Cayenne. Vamos lá, agora, pro Menino River. O que o River vai tirar aqui? Gostou, não, né, Ratinho, do seu carro? Não, né? Mano, o Ratinho, ele é mudo, velho. Apesar que o Rato não fala, né, mano? Vamos lá, então, pro Menino River. Ó, BMW X6M pro Menino River. Vermilha. Vamos ver o que o Vermilha vai tirar, mano. Vamos ver o que o Vermilha vai tirar. Um, dois, três e... Urus Concept já foi. Pace já foi. Cayenne já foi. Cherokee SRT já foi. Nossa, que carro merda. Touregg R50, mano. Pro Menino Vermilho aí, velho. Touregg R50. Agora, Menino Lourinha. Vamos ver a Lourinha aqui. Banheda. Vagabundo. Vou tirar o primeiro pra ele. Isso. SRT já foi. Concept já foi. Concept já foi. Lamborg... Ó, Land Rover, Range Rover, Sport, SF... SVR. O Menino Morena. Agora, Doritos. Isso aqui que o Doritos vai tirar aqui. Não, Morena não. Menino... Menino Vanheda, mano. É que eu falei Menino Lourinha. Confundi. Vamos lá agora. É, Doritinha. Pro Doritos agora, velho. Vê que o Doritos vai tirar. Ó, Fandangos. Vamos ver, velho. Essas garotas confundindo a cabeça do Lodge. Touregg. Porsche Macan Turbo pro Doritos, mano. Vamos lá agora pro Lucas Gamer. O Lucas Gamer vai tirar aqui. Vamos ver que parou. Vamos ver, mano. Vamos dar esse meu chiquinho. Um, dois, três. Só que eu falar sete vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito. Aqui. O último carro. Alfa Romeo Stévio Quadrifoglio. Meu Deus do céu. Esse aqui é um palavrão, mano. Ô, vai tomar no seu quadrifólico, mano. Você não tem, não? É de DLC, não. Então, Urus já foi. Takawaka já foi. Bentley Bentayaga, mano. Pro menino Lucas Gamer. Bentley Bentayaga. Bentayaga. É, eu tô lendo, lendo do jeito que eu quiser. O carro é meu. É, ela tem o motor W12 B2. Que bacana. Então, vamos lá, galera. Tronar os carros. Já voltamos. Galera, voltamos aqui que a soca ocorre. Vai dar merda. Porque, mano, só carro doido aqui, velho. Tem carro elétrico. Tem carro gasolina. Tem carro diesel. Tem carro... Eu tô em último, mano. Meu Deus do céu. Mano, vamos lá, então, galera. É isso que a gente falar, mano. Se você puder aí, se você é uma pessoa que pode ajudar aí, que quer ajudar o canal, velho, seja membro. Aqui embaixo, mano. É só clicar aí. Tem três opções de seja membro lá. Caso você é mais ou menos, tem a primeira opção. Se você é mais ou menos do mais ou menos, tem a segunda. Se você é rico, tem a terceira, mano. Então, bora lá. Vem que vai acontecer essa miséria aqui, velho. Vai dar ruim. Olha, mano. Só carro miserável. A Uruza pelona ainda largou em primeiro lugar. Pois é, mano. É sacanagem ser. Como é que eu perdi isso aí? Não vai perder. Perdendo? Não, porque eu perdi. Esses caras sujando ali, velho. Esses caras sujando ali, ó. Eita, que carro, velho. Escolha. Trocou a frente logo. Ah, é, velho. Bora, morena. A morena tá prazando todo mundo, velho. Tá, bicho. É. Bora, meu filho. Sai da frente. Ó, morena. Dá pro caminho, morena. Menino morena. Dá licença. Bora, xeroqui. Cheira aqui, mano. Eu vejo que eu diria isso. Acabou com aqui, você vai dar pra frente. Ô, Lloyd. Esse aqui é de PC. Você, você é de PC também estar dando uma congelada na tela? Não. Deve estar estragando aí. Pode tentar botar pendrive em esquerda. Certo. Meu Deus do céu. Mandaram o menino coitado ali pra fora. Quem foi? Não sei. Se você não estivesse falando com o Binder. Ah, eu não sei o que é. Não sei que o Binder foi embora. Não sei. O carro foi pra fora. Não sei o que foi. O carro foi de bosta, eu venho. Sericórdia, meu carro não anda, velho. O que vocês arrumam pra mim, velho? Gravar a corrida com SUV, mano. Delícia. Galera, se vocês gostarem da corrida, mano, coloca a hashtag SUV e deixa 500 likes aí, mano, que a gente vai atrás da bitela, a só concorre não, que a gente só concorre ainda tá fazendo, a braba. Imagina a braba de SUV, vai dar merda, velho. Vai dar merda, velho. Vai dar merda, velho. Vai dar merda, velho. É o tr polícia. Essa é a minha examples. Olha só. Ei shell, hein. É. Essa é a turma do fundo do pulso, tá? Você tirou do fundo do pulso, tá? É a 1x2. Mano do céu. O carro não anda não, velho. O Lord, tu está falando seu carro não anda, mas não importa? Mas não anda velho, não chega lá perto. Nossa, tem um que tá quebrando o controle aí velho. Seguramente, deu jeito também. É o Doris. O Doris decidiu que ele pegou o controle dele. Ele tá jogando na boca pro controle, pô. Quem quebrou o controle? Foi eu? É, pô. Tá vendo? No... No... Ah, mas o controle era de quem? Dois oito, mergulho. Ó, trezentos. Misericórdia. Trezentos e vinte. Trezentos e dez. Bora, cara. Dozentos e vinte e dois. É a disputa agora? Trezentos e vinte e dez. Trezentos e dez. A sandalã de vinte. Meu carro nem perdeu trezentos, vocês estão reclamando. Vamo lá, vamo lá, cara. Tô chegando. Os três tá tudo embolado ali na frente ali, ó. Tchau, tchau, xeroki. Trezentos. Ó, tac, 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 tac. Não é meu, não. Caralho, esse cara é... Tô na reta, velho. O amor cinético aí tá quebrado, coitado. O meu também não é porque eu jogo de mão de teclado. Pode ser. Não, é porque eu tô estudando também. Ah, descobri quem que é. O que é? Vagabundo, Lucas. Ah. Jogando com a língua assim, ó. Puta aí, Lucas. Ah, pra você putar não, tá de boa. É satisfatório, eu ouvi. Ah, é satisfatório não, né? Ah. O meu também falou assim, nossa, eu me encontrei no Pedro. O que é que tu arrumou? O que é que você arrumou, Pedro? Lá no ratinho, velho. Ele é vagabundo, velho. O que é? Não sei porque ele é. Só porque ele deu uma ruída na sua correla, né? O bicho fica só lá na frente, olha. Ô, o bicho acorda cinco horas da manhã, vai dormir três horas da manhã, vai jogando fossa. Que extraordinário. Não, é que o carro dele é bom mesmo, pô. Ah, entendi. Qual que é o carro dele? É a Macan, é a Macan. Ah, é a Macan, velho. Macan é a minha. Não, não é a Macan não, pô. Do ratinho. Morena também. Morena tá morreu e tá de uso. Meu Deus, mano. A porcaria dessa benção aí não tem, pô. É que assim... Esse aqui é minha turma. Reguei. Tá bom, tá bom. Vamos embora longe, acelera. Mano. Vai até que bom meu caminho. Tá bom, mano. Misericórdia, mano. Bora lá. Bruna Morena voou. Ahhhh Pini Backfly. Quase que eu vou embora. A vermelha não... A vermelha não... A morena não bugou não. Ela é o seu ponto. a jesus a jesus morri 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 a segura meu deus nossa deus mano é jesus me ajudou aqui agora não tem que descer ele também não pega tanto a velocidade não ii anda perder o cheiro a curva nele aqui direto aqui bora cá a ratinha foi embora lá Foi bora, já era. Ah, agora tem que... Tentar recuperar a ratinha, né? Não é ratinha, é? Pegou o Gage, né? Vagabundo! Tem que comer antes de fazer a corrida, pô. Mas o Rocket também fica tudo inteiro no Force e nem sai pra comer. Pois é, né? Aí fica passando fome aí, ó. Ai, agora foi pra todos. Não, não, não. Agora tem prazer. Achei que o Van Eta ia perder o checkpoint ali, mano. É o Van Eta, mano. Ah, é verdade, mano. Tá louro, pô. É a noite. Já tô viçando dois pessoal lá na p... Misericórdia. Meu carro tá saindo demais de lado. Doritz, você tem certeza que você tá avistando alguém? Não tenho certeza. Doritz, nós estamos há 20 segundos na sua frente, sir. Vermelho, hein? Você tá vendo? Nós tá 20... Eu tô vendo o D. É tão quente isso aqui que já não vai fazer, ó. É a hora que eu passo Doritz, eu erro. Vocês tem que só sentar quando vocês começarem a me entrelar, mano. Olha, 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 que que é isso? Ah, não deu, cara. Ah, velho. Mano, se você fizer esses que eu tava pensando que você ia fazer, mano, mas eu ia... Não sei o que eu ia arrumar, não, velho. Eu vou enfrentar. O cara vendo o Drift ali, rodando ali, vai fazer a curva certinha, vagabundo, quer ver? Drift King, é prova. Drift King. Não, tô até com Drift King. Não sei se, o Drift King tem dinheiro. Vai morrer. Olha lá, o Drift King tem quase entrada na gloria. Olha o outro fazendo Drift. Que isso, vai morrer aí, a polícia aí, vai, 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 catapneio aí na rua aí pra você ver, pô. Olha o Ratinho sujão, velho. Tio, tô até me sensatando. Ratinho deu uma lampada no cara ali, velho. Lampada? Tio, velho. Tio, rapaz, velho, caramba. Puta, oh, esse carro do... o Doritz é bom, velho. Vamo do céu. É, mano, eu quero um pouquinho só de subir pra ver. Eu tô escorregando muito quando faz assim. O eu tava 28 segundos, agora eu tô 16. O carro tá igual a Kiabo, velho. Oh, Doritz, Doritz, Doritz. Foi mal, eu não vi. Qual de Kiabo, cru? Já tá me dando descansa, já tô quase um minuto. Ai, não, ele tocou. O Doritz, ah, Doritz. Mas aí não foi não, você tocou, você tocou em mim. Não, foi você sim. Foi você sim que me capotou. Não, tu tocou em mim e o carro balangou, né? Caraca, a situação é tudo coisa. Balangou, pô. Foda. Não, ele ganhou. Ele tocou em mim na turma e eu botava ganhando por cima dele. Segura, ratinho. Quase que eu vou por dia, velho. Olha o Vaneda, olha o Vaneda. Falou, viu, Drift King? É o Brian, olha aí. Quase que ele perde esse aqui, vagabundo pegou esse aqui bom. Isso aí, né? Seripódio. Olha o ratinho quer fazer igual. Ah! Ha ha! Quem é o primeiro? Ô Lodge, tá feio de ratinho? Eu tô quase errando, mas o cara tá... Pressão psicológica em mim aqui, ó. Aí, ó, aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Inseripórdia aqui. Olha o Drift. Vocês podem, vocês podem ir na frente a errar, não? Não. Ele não vai errar a outra. É, nós não podem errar. Ah, errei. Ah, se vocês dessem aquela erradinha. Olha os caras, ó. Olha os caras, ó. Meu jogo fechou. Meu jogo fechou. Do nada. Abre ele aí, velho. Ó. Bem fácil, né? Você tem a chave? Olha a erradinha. Eu não sei o que foi, pô. Eu encontrei, ele tá puxando. Ih, rodou. Rodou. Rodou também? Ah, sim. Tá. Eu acho que eu sinto ferida, vocês tem, né? Não é três. É, três. Eu achei assim, mas eu sinto ferida agora. Eu só achei que eu ia nessa curva. Eu também. Vai, Vermelho. Vamos buscar o do lado da frente, Vermelho. Que é isso, Vermelho? Vamos trocavar. Vamos trocavar. Vamos trocavar. Ô, já tô vendo, hein? Já tô vendo, hein? Eu vi um. É que o Vermelho arrumou ali, velho. Ele caiu. Ah, tá. O carro vai ficar passando direto na curva ali, mano. Ô, 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 Vermelho. Você viu um rabinho rosa de um rato ali? Que rabo rosa, rapaz. Que rabo rosa o quê, mano? É rabo cinza, rabo de esgoto isso aí. Ele tá buscando. Vai, Pedro. Deixa eu passar o tiozinho aqui na... Ó, porque tu caiu. O banheiro caiu. Meu Deus do céu. Eu já vi uma bundinha de um rato, mano. Eu já vi um rato ali, velho. Mano, agora eu embalo, velho. Vocês me buscam. Aviso. O carro pôr um bosta se aproximando do primeiro colocado. Mano, o carro... Que é isso, Lucas? Seu carro tá dando demais, velho. É, mano. W12 de suco não é brincadeira. É, só é difícil de segurar. O braço? T-Hack só tem um pouco de braço aí, né? É, só um pouquinho T-Hack. Também tu nem colocou o aeroporto. Agora foi muito T-Hack. Foi muito T-Hack. Nossa senhora. Pra ver o cara bateu ali na quina da parede do Misericórdia. O Ratinho também bateu. Bateu também, Ratinho? Eles bateram, bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Tamo chegando, tamo chegando. Ah, bati. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Olha lá, já tão vendo claramente os dois. Eu também, também. Abistei uma bosta, abistei uma bosta. Fedeu. Misericórdia, só dá uns o aeroporto aí do lado. Ai. Vai, Pedro. Vai, Pedro. Vai, Pedro. A bosta bateu. A bosta bateu. Bosta... A bosta morreu. Perdeu um pedaço. Vai, vai, vai. Vai, Pedro. Vai, Pedro. Freia, freia, freia. A bosta móvel anda muito. Troca a mão. Vai, vai. Deixa eu passar aqui. Eita, ela peidou. Ela peidou. Ih, quase ela desceu. Ó, vamos pra freia, freia, freia. Mano, os caras estão vindo tudo ali atrás, velho. Mano, os caras estão vindo tudo ali atrás, velho. Uai, quem diria que eu e a família não iam chegar ali? Então, velho. Agora vocês caçam a bosta. Mano, pega o meu vácuo. Tô morando, né? Erra aí, morando. Ah, eu rodei. Quase, mano. Nossa, meu carro perdeu a velocidade todinha aqui agora. Dá pra buscar o Lodge também. Mano, não. Olha eu e o Pedro, que ele vai terminar em primeiro. Eu, em primeiro. Não, ele em primeiro e em segundo. Cadê? Não, eu não consigo, velho. Mas nessa curva aqui, ó. É perigosa, ó. Freia, freia, freia. Tá coçando o nariz, velho. Coça, coça, Lodge. Você precisa coçar. Senão vai te dar uma doença. Grava aí. Que isso? Doença de coçar o nariz, velho. É, se você não coçar o nariz... Olha lá, fui coçar o nariz, já tinha que chegar perto, ó. Vermelha, vai ser fazer barulha. Vai ser 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 barulha. Ai, 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 passei direto. Misericórdia. Os caras estão todo mundo aqui já, velho. Eles não podem notar essa presença. Não, não, não. Os caras estão achando que a James Bond, ó. Cê de p... Agora o ratinho me passa. E agora eu passo tudo no meio. Você tá confudindo você com o fusca. Oi? Pega meu. Você tá confudindo você com o fusca. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Ó, o porque que vocês fazem o meu patty morre? É, né? É, caos. Caos. Tu tá doendo minha garganta, caralho. Não dá, não. Eu nunca disse isso, cara. Os caras até é tudo doido, mano. Não, eu não vou passar mais ninguém, não. Mano, confia, velho, que agora eu vou passar todo mundo. Vai mesmo, eu não consigo. Minha bunda, ratinha. Ô, ô, ô. Ô, eu quase tá batendo aqui do lado aqui, pô. Então eu vou terminar em pé agora. Mano, olha pra trás. Eu não. Cara, olha como a morena com o carro dele aqui no tempo do caramba. Eu vou sujar um pra você pegar o pote. Ai, errei o pé. Olha pra trás, cadê? Tu não vê nada pra trás não, cadê? A bosta morreu, a bosta morreu, a bosta morreu. Pode, eu já tô. A bosta caiu, a bosta foi pela descarga. Foi, foi, foi. Mas ela ainda tem muita reta, então tem que ter cuidado com a bosta. Fala pra você, na reta ali meu negócio vai embalar. Lá no ratinho, vagabundo, velho. Lloyd, suja ele, suja ele, Lloyd. Não dá, velho. Já era, vai embora. A bosta disse que tá... A bosta disse que tá... A bosta disse que tá... O carro dele na rua é melhor do que o meu. Meu carro desliza muito. Vamos ver se na reta eu consigo pegar. É, na reta meu carro manda, né? É, na reta meu carro manda, né? É, erra não, que a bosta tá vindo. Meu Deus, nós vai ter que trocar a vaca, Pedro. A bosta não ganha. Nossos caras, dói. Dá descarga nela aí que já era, pô. A bosta tá vindo. É, eu também. A bosta tá vindo, ela bosta. Meu Deus, a bosta. Meu Deus do céu. A bosta tá embalança. A bosta tá vindo. A bosta tá vindo. Fica de boa. As curvas ali, as curvas ali, ó. Ah, ratinho, vagabundo. Eu no final ali, mas não é possível. Que misericórdia, né? Ai, Jesus. Ai, fui rir, fui rir. Fui rir cedo demais, ratinho. Cuidado, a bosta, a bosta tá vindo. Eu tô vendo, eu tô vendo, mas ali é curva fechada. Não é possível, ela pega nós. Que misericórdia daí. Ai, eu falei, velho? Nossa, meu Deus, a bosta quase me matou, mano. Eu vi, velho. O cara veio na maldade. Uhuhuu. A bosta veio pra me matar, mano. Oh, ratinho, que sacanagem, velho. Hahaha. Eita, mano. O ratinho quase me passa. Vagabundo, se não tivesse errado no final ali, já era, mano. Galera, esse foi o vídeo, mano. Se você gostou, deixa aquele like pra nós aí. Mas se você for novo no canal, se inscreve aqui embaixo. Não esqueça pra ajudar o canal a chegar a 30 mil seguidores aí. Demorou, mano? Tamo junto. É nóis. Valeu, falou. Deixa um comentário. Hashtag SUV pra eu saber que vocês querem mais corridas assim. Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou. E até o próximo vídeo, ó. Fui.